Os deputados devem votar um projeto que estabelece o uso obrigatório de máscaras em todo o país. Repórter Camila Yunis. A Câmara dos Deputados deve votar hoje, em sessão virtual, o projeto de lei do deputado Pedro Lucas Fernandes, do PTB do Maranhão, que torna obrigatório o uso de máscaras em todo o Brasil. Pelo texto, caso haja descumprimento da medida, o cidadão poderá responder por responsabilização civil, administrativa e penal. Está prevista, na medida ainda, a detenção para quem infringir a determinação, que pode acarretar em prisão e também em multa. No entanto, a prisão estará descartada caso a pessoa que descumprir a norma assine um termo garantindo que irá usar imediatamente a máscara. Nesta quinta-feira, o Congresso promulgou a PEC do Orçamento de Guerra. A emenda avisa flexibilizar regras fiscais, administrativas e financeiras durante o período de calamidade causada pelo coronavírus. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que esta é uma medida importante para ajudar a minimizar os impactos da Covid-19 e que a promulgação traz esperança à população. Acredito que esta PEC, ela promulgada, nos enche de esperança de que esta crise, ela terá um tratamento especial, um tratamento focado nesse momento, mas que de forma nenhuma, e a PEC tem por esse objetivo, nós vamos deixar que essa pandemia deixe de ter todos os recursos necessários, pelo menos daquilo que dependa da Câmara de Deputados, mas nós vamos deixar claro com essa promulgação que nós queremos que rapidamente o Brasil consiga sair dessa situação com um número menor de perda de vidas. Esse é o principal objetivo, a garantia das vidas, mas também que a gente garanta os nossos empregos, os empregos dos brasileiros e a renda dos mais vulneráveis. Eu acho que essa PEC, ela nos traz essa esperança e essa certeza. Nesta quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou em entrevista à Globo News sobre o congelamento de salários. Para ele, em um momento de queda de arrecadação, congelar o salário não gera economia e reiterou que tanto a União quanto os estados e municípios terão uma profunda queda na arrecadação. Rodrigo Maia ainda classificou a pressão sobre a retomada da economia neste momento como um ato quase criminoso, mas pontuou que entende a preocupação com o setor. O presidente da Câmara dos Deputados ainda negou a possibilidade de um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que o assunto não deve estar na ordem do dia de hoje e espera que nem na pauta dos próximos anos. Maia acredita que o melhor para o país neste momento é aproveitar a crise para normalizar as relações e construir pontes.